Como chegar até a vista chinesa correndo ou pedalando? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Atendendo a pedidos, talvez um dos vídeos mais pedidos do canal. Como chegar até aqui na vista chinesa correndo, pedalando, caminhando. Muita gente pediu e hoje eu vim treinar aqui só pra isso. Gente, que dia lindo tá fazendo hoje. Como chegar aqui, olha só. Você acha que ninguém quer vir correndo aqui? Olha quanta gente tá aqui, ó. Todo mundo veio correndo aqui também pra conhecer a vista chinesa. Mas, eu não vou começar o vídeo daqui de cima não. Vou te mostrar lá da base, como que chega correndo até aqui. Você vai acompanhar em tempo real. E depois eu te mostro a partir daqui, visual, foto, conta história e tudo mais. Vamos lá? Corta daqui então. Vamos começar lá do início. Vamos então tomar por base pelo local mais famoso de saída pra chegar até a vista. Essa esquina aqui, ó. Vó Pacheco Leão com rua Vó Machos. Mais precisamente aqui atrás é a planificação século XX. Tem uma padaria aqui, ó. A padaria aqui é bacana que ela abre super cedo. Então, vira e mexe, você vê ali os atletas aguardando pra poder treinar, pra poder subir. Então, um bom ponto de referência pra você colocar aqui, pra vir de aplicativo ou de táxi, é planificação século XX. 2X, assim, ó. Século número romano. Ou a lá biciclete. Também é aqui, ó. Consegue ver ali, pessoal? Quando acaba o treino, para pra tomar café ali. Ou então, meus amigos, sim. Aqui, ó. TV Globo. Uma das sedes da TV Globo é aqui no Jardim Botânico. E a galera que assiste aqui no Rio, o RJ1, o Bom Dia Rio, o RJ2, é lá em cima. Aquela parte de vidro lá em cima é o estúdio onde passa o RJ1, o Bom Dia Rio. E aqui, atrás dessa grade, é o Jardim Botânico. Sim. Então, você consegue vir aqui de carro de aplicativo, de táxi, a pé. Você vem dali, ó. Seguindo, circundando aqui a placa, a grade do Jardim Botânico. Vai chegar na Lagoa Rodrigo de Freitas, sim. Você consegue vir aqui correndo a pé da lagoa até aqui. Esse ponto dá 800 metros. Um ponto de referência onde você tem que entrar pra vir pra cá. É em frente o Clube Naval Piraquê. Dá pra vir aqui de bike também. Aqui tem estação da Bike Itaú, ó. Você consegue parar aqui. Aqui é a última estação, tá? Então, você tem que vir até aqui. Ou de ônibus. Sim, aqui passa ônibus, ó. 409 passa. Tá passando aqui agora, você tá vendo. Inclusive, se você quiser correr menos, esse ônibus, ele vai até praticamente a entrada do Parque Nacional da Tijuca, que eu vou te mostrar já já. E aí você já vai economizar praticamente um quilômetro e meio de corrida. A partir daqui, então, a gente começa a correr. É plano. Um quilômetro é bom pra poder já ir aquecendo. E lá na frente eu te mostro o segundo ponto famoso também, pra você poder chegar até a vista chinesa, que é em frente o Horto. A desvantagem de sair daqui é que a gente tem que correr pela rua ou pela calçada. A vantagem, no caso, é que você vai aquecendo. E lá de cima você não vai correr tanto pela rua, assim, perto dos carros. Mas já praticamente já começa a subir. Vamos lá, então? Então, as formas de chegar até nesse ponto aqui, que é o ponto mais tradicional de subida até a vista chinesa, a mesa do imperador, é próximo à panificação século XX. Bora correr? Vamos lá. Vamos lá, então. Relógio disparado a partir daqui, então, ponto zero. Vamos ver quanto dá até a vista chinesa. E por que não até a mesa do imperador? Vou te levar nos dois lugares hoje. Como eu disse, aqui, ou você tem que ir pela rua ou pela calçada. Vamos pela calçada para ter mais segurança, porque a rua aqui é aberta. Apesar de ser um sábado de manhã, tem pouco movimento, mas é uma rua. Principalmente, se você está correndo de costas para os carros, você não consegue ver. Então, vá pela calçada com maior segurança. Vamos lá? Vamos lá, daqui até o começo, então, da subida, aproximadamente um quilômetro. Galera da bike, também, é exatamente o mesmo trajeto. Muitas bikes você vai ver, inclusive, passando por aqui. Vamos lá. Seguindo, ó. Segue o fluxo. Não entra ali, não. Vem aqui. Sempre pela principal. Sempre pela principal. Para poder não errar. Não tem como errar. Praticamente 900 metros depois, lá da padaria, o segundo ponto famoso para poder começar a subir para a vista é aqui. Em frente à entrada do orto. Você consegue parar carro, assim como lá atrás também. Atenção, se não é local proibido, tá? Consegue parar carro. Consegue vir de ônibus até aqui também. Aqui passa o ônibus 409. Consegue vir de aplicativo. Não tem mais bike Itaú até aqui. Então, aqui já deu quase um quilômetro. A vantagem de vir correndo até aqui, que é plano. Aqueceu. Daqui para frente agora, só sobe. Beleza? Se você vai começar a correr a partir daqui, saiba que já vai, ó. Vamos lá? Aqui então, o orto, inclusive, entrando por aqui, tem uma trilha que vai chegar também na vista chinesa via trilha. Recomendo, se você não conhece, vá com quem conhece. Eu conheço aqui, se vocês quiserem, de repente eu faço um vídeo depois subindo via trilha. Subindo a partir daqui até a vista, dá praticamente 4 quilômetros. Subindo via trilha, dá um pouco menos. Vamos lá? A partir de agora, então, só sobe. Um quilômetro e quatrocentos depois da padaria. Aqui então é o ponto final do ônibus. Quem quiser vir de ônibus, vai vir até aqui. Ou seja, já economizou um quilômetro e quatrocentos praticamente. Se você quiser vir caminhando... Ah, não consigo correr, Silvio. Eu consigo subir a vista caminhando. Sim. Venha de ônibus até aqui, ou até ali na frente de aplicativo. Vou te mostrar até onde pode ir de carro. Então, meus amigos, agora continua subindo. Até aqui nesse ponto, ainda é a rua aberta. As bikes vão reinar ao longo do percurso, vocês vão ver. E a gente consegue conviver tranquilamente. Sempre correndo à sua direita, deixando a esquerda livre para as bikes. Vamos lá? Tá só começando a subida. Seguindo um pouquinho mais à frente do ponto de ônibus, aqui é a última bifurcação. Se você quiser subir via trilha, aqui tem uma segunda entrada, que é pelo solar da Imperatriz. Vai passar pela Cachoeira da Imperatriz, vai reto ali na frente. Daqui não consegue subir via asfalto para a vista, tá? Só por aqui. Então, aqui começa o Calvário. Inclusive, aqui tem um mapa para você poder se identificar onde você está. Aqui é o Circuito Horto, vista chinesa, mesa do Imperador. Daqui até a mesa, 4,5 km. Olha o grau. É! É grau médio, tá vendo só? E vamos bater, então, 500 metros de altitude. Beleza? Essas são as vistas que vamos pegar lá de cima. Quem for via Cachoeira, vai pegar pela Cachoeira. E até aqui, a entrada do parque, dá para ir de carro. Vou te mostrar já já. E esse é o trajeto, ó. A gente começou lá de baixo e vai subir. Vamos lá? Só por um cartão de visita, ó. 10% de inclinação, meus amigos. Tem noção? Quando você olha aí a prova que você vai correr, inclinação, 10%. Até aqui, então, 2 km. Ali é a entrada do parque. Oficialmente, o parque tem entrada aqui. Mas aí estamos correndo na floresta faz tempo. Se você quer conhecer a Cachoeira da Gruta, você entra por aqui, ó. Atravessa. Tem um córregozinho ali. Só pular. Segue a trilha aqui na frente. Uns 400, 500 metros. Já chega na Cachoeira. E até aqui, consegue vir de carro de aplicativo, táxi. Porque a partir dali da frente, não pode passar carro mais. Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Mas desde o início da pandemia, quando os guardas chegam aqui, eles fecham a passagem para carros. Só passa carro oficial aqui. E aí virou um grande parque de diversões para corredores e ciclistas. Então, olha que bacana. Aqui é uma das principais entradas do Parque Nacional da Tijuca. Que tem entrada aqui. E também lá pela Zona Norte. Pela Tijuca. Ó. 2 km. Da padaria até aqui. Bom dia, bom dia. Muita gente vem fazer trilha, trekking, caminhada. O pessoal tá aí. Pra começar a subir. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O interessante de vir treinar aqui, é que você pode vir a qualquer hora do dia. Não precisa de ser muito cedo. Porque, ó. É fresco. Ontem choveu de madrugada, hoje choveu de manhã cedo, por isso o asfalto tá molhado. Mas, aqui a umidade é altíssima. E a partir de aqui, meus amigos, a subida vai ficando cada vez mais intensa. Se você quer vir caminhando, dá pra vir, ó. Correndo. Te desafio a correr o tempo inteiro subindo. E depois a gente vai descer pelo mesmo trajeto. Vamos lá? Vamos lá? Então, da padaria aqui, 2K. E a partir daqui, então, oficialmente dentro do Parque Nacional de Tijuca. E tudo aqui no entorno tem várias trilhas. Então, lá na frente tem uma trilha que cruza essa trilha daqui atrás da Cachoeira da Gruta, por exemplo. Você consegue subir também via trilha. Vai chegar ali no meio da estrada, vai cruzar a estrada. E aí pode seguir via trilha ou seguir via asfalto até a vista. Várias cachoeiras, tudo aqui no entorno. Continuo falando. Não venha sozinho. Apesar de ser muito bem sinalizado, não venha sozinho. Nunca corra sozinho em trilha. Te falei ali embaixo da Cachoeira da Gruta. Essa aqui é a cachoeira mais fácil de chegar nesse percurso. Por quê? Ela tá ali já, ó. Você pode vir até de chinelo se quiser. É uma cachoeira bem tranquila. Ontem choveu, final de semana choveu. Com a vazão de água. Além do normal. Olha que coisa linda. Mas a cachoeira tá ali, ó. Praticamente um poção. Ela passa por baixo da estrada. E aqui já, ó. Três quilômetros. Vamos ver quanto a gente subiu. É. Aqui no meu Polar Pacer Pro. A gente consegue ver. Exatamente, ó. Já subimos. 165 metros. O meia-meia. Olha só. É. Pensa que é moleza. Vamos bater 500 lá em cima praticamente. Então, vamos embora que não acabou. Não tá só começando. Aqui é praticamente metade. Tá passando da metade do treino. Da subida, né. E praticamente a metade do percurso de subida. Vamos embora. Ah, importante. Se a sua água acabar. Ou você trouxe pouca. Ou como eu, não vim de mochila. Eu não vim de mochila. Minha garrafa d'água tá aqui. Na minha bermuda. Já sei que eu vou gastar pouca água. Subindo aqui. Então, você consegue pegar água ali. A água é boa. E tem um outro ponto lá em cima. Uma bica. Que também pode pegar água. Então, eu não precisaria de correr de mochila. Pra ser um peso. Pra subir aqui. Porque subir aqui não é fácil, não. Bom dia, obrigado. Tá vendo só? A Colurbe passa aqui. Direto limpando o trecho. Olha só. Ontem choveu. E fica muito escorregadio. Essas folhas. Com o asfalto molhado. Principalmente pra descer. Então, um abraço aos bravos homens e mulheres da Colurbe. Que dão aquela moral pra gente. Treinar aqui na Vista Chinesa. Bora! Bora, 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 bora. Bora! Lembra que eu falei lá embaixo da Cachoeira da Gruta antes da Cancel do Parque? Então, aquela entrando por lá vai sair aqui, ó. Logo aqui abaixo é a Cachoeira do Jequitibá. Então, toda a trilha, ela é sinalizada, tá vendo? Tem as placas ali em cima. É só prestar atenção. E também tem a indicação, ó. Como eu disse, aqui faz parte da Transcarioca. Que começa lá na Zona Oeste. E chega até o Pão de Açúcar. Então, aqui é a indicação. Onde a gente tá. Qual foi o trecho passado, ó. Cachoeira da Gruta entrou aqui a trilha. E aí vem... Até chegar aqui. E aí atravessa nesse ponto aqui, ó. Quem quiser continuar via trilha, vai entrar aqui do outro lado da pista. Vai descer e vai continuar subindo. Se por acaso quiser subir via asfalto a partir daqui, é só seguir o nosso percurso. Aqui, ó. KM 3 e 750. Mais incrível. Bom dia, bom dia. Vambora. Aqui é a última bifurcação de trilha antes de chegar na vista. A trilha a partir dali é mais puxada ainda. É bem íngreme. Então, se você quiser fazer um percurso meio a meio, sobe via trilha lá atrás e pega o asfalto aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ah, Silvio, mas é muito difícil. Só sobe. Não, tem alguns trechos, ó. Que é perfeitamente corrível. São poucos. Mas tem. Não é só, só, só a subida, não. Então dá pra ganhar um pouquinho de tempo correndo em vários trechos e aí, quando a subida fica mais íngreme, dá uma trotada pra poder conseguir chegar lá. Consegue ver uma luz no fim do túnel aí? Pois é, meus amigos. Olha lá. Ali é a vista chinesa. Mas antes, vou te mostrar aqui, ó. Lembra que eu falei da trilha? Pois é. A trilha vai sair aqui na frente, ó. Olha o tanto que a gente subiu, hein. Tudo isso no meio do mato a gente subiu. Ali, então, é o mirante e aqui sai a trilha. Olha só. Daqui, então, até o solar da Imperatriz dá dois quilômetros. que é aquela segunda aquela segunda bifurcação que eu te mostrei antes de começar a subir de verdade. Ó. Essa cachoeira aqui dá dois quilômetros. Estamos chegando aqui, ó. Cinco e duzentos. Saindo pela padaria. E a trilha sai aqui, ó. Tá vendo só? Importante. Toda trilha é marcada. Importante. Se você vem fazer esse treino via trilha é importante você estar de tênis de trilha. Porque olha como é que choveu como é que fica a trilha, ó. É mata fechada. Se você vem correr via asfalto não precisa de tênis de trilha. É só tensão pra não escorregar. E se você vem de bike só vem. Aqui, então, é o mirante, ó. Vou te mostrar tudo já, já, ó. Chegamos aqui, então, no famoso mirante. O pessoal vem aqui fazer aquela aquela foto, ó. Essa é a visão. Então, vamos lá. Vou te mostrar quanto que deu até aqui, né? Consegue ver aí? cinco e trezentos e nós subimos quatro, estamos a quatrocentos metros de altimetria. Olha esse visual. Olha. Vamos te mostrar, então, aqui, ó. Olha a história da vista chinesa, né? Olha só. Chineses vieram pro Rio cultivar chá no século XIX abriram a estrada que ligava aqui, o Bar Jardim Botânico até o Alto da Boa Vista. Seguindo pela estrada aqui vai sair lá do outro lado do parque e se você seguir reto vai chegar nesse cara aqui, ó. No Cristo. Dá aí mais uns pra lá de dez quilômetros deve dar uns quinze quilômetros daqui até lá o Cristo. e continua subindo. Desce um pouco pra depois subir. Então, ó. A construção aqui é chamada Casa das Chinas cobertura de sapém é o monumento atual. Mentira, não é trezentos e oitenta metros. Aqui dá quatrocentos. E aqui, então, ó. Em 1903 o prefeito Pereira Pass foi um cara que fez um monte de obra na cidade. Ele, então, fez esse projeto aqui que ergueu esse... chama Pagode. Acredite, ó. Pagode. Que é semelhante a um templo característico oriental. É isso aqui, ó. Chama Pagode. Acredite. E aqui, então, é o monumento que você vem tirar aquela famosa foto. Aqui, ó. Pra você que não conhece a cidade. Onde está meu dedo agora? Baía de Guanabara. Então, vamos começar por aqui, então. Cristo. Baía de Guanabara. Pão de açúcar. Aqui embaixo, Lagoa Rodrigo de Freitas. Dá pra subir via Lagoa. Da Lagoa pra cá dá um pouquinho a mais um quilômetro como eu falei lá pelo Cubipiraquê. Ao fundo, Leme, Copacabana. Ali agora, Perno do Arpoador, Ipanema, Leblon. Olha ele aí. O Dois Irmãos. Ali embaixo, a Niemeyer. Ao fundo, Ilhas Cagarras. Todo o Oceano Atlântico. E mais à frente, aqui atrás, onde está essa árvore aqui agora, tem a Pera da Gávea. Tá bom? Se você vier até aqui, então, praticamente, cinco quilômetros saindo lá da padaria. Se você vier via Horto, então, quatro quilômetros só de subida. Se você vier, então, até ali a entrada do parque, dá mais ou menos uns três e pouco. Não dá pra vir caminhando. Você viu aí que não é tanta subida assim, claro, que assusta, mas dá pra vir caminhando também. E tá todo mundo aqui descansando um pouco, tirando suas fotos. Inclusive, vocês viram aí a altimetria onde a gente está aqui? Quer comprar o seu Pacer Pro ou qualquer outro relógio da Polar? use o cupom aqui e compre o seu relógio com desconto. Inclusive, o Pacer Pro mostra, como vocês estão vendo aí o tempo todo, altimetria, tem barômetro, tem altímetro e várias outras coisas. Inclusive, tem review no canal do Pacer Pro, do Vantage V2, vários outros modelos da Polar. Aqui, você consegue comprar com desconto. Beleza? Quer continuar subindo? Vambora. Olha o visual daqui, cara. Que massa. Tem até um fotógrafo ali tirando umas fotos maneiríssimas. A maioria da galera hoje tá de bike. E seguindo, ali, já mostrei dois irmãos, tem um vídeo de como chegar nos dois irmãos correndo. Assista aqui no canal. Final de semana, pra você que esquece, gel e tal, tem aqui, ó, uma banquinha do pessoal vendendo. E, se quiser chegar agora, vamos até a mesa do imperador, subir mais um pouquinho. Ali na frente tem um ponto de água. E quem quiser subir via trilha, tem uma trilha que sobe aqui, inclusive uma escada, Uma trilha bem curta que vai também chegar lá em frente à mesa do imperador. Vamos subir via asfalto. Já veio até aqui, dá menos de um quilômetro até lá. Vambora. Bora então continuar a subir, sentido agora mesa do imperador. Bora. quatrocentos metros depois da vista chinesa, um oásis. Atenção, pra atravessar aqui, ó, bom dia. Tem gente subindo, tem gente descendo. Olha o oásis. Você tem água? Bom dia, bom dia. água fresquinha, água fresquinha, geladinha. É claro que eu vou pegar, né? Quase um quilômetro depois, então, como eu falei, mais ou menos aí, uns seis, sete minutinhos da vista até aqui, ó. Mesa do imperador. aqui um outro ponto muito famoso, corredores, ciclistas. E aqui é o seguinte, lembra que era a trilha que eu te mostrei, subir a escadinha, lá perto da vista? A trilha sai ali na frente, olha no meu dedo, na esquerda. Ela sai ali. Se você quiser ir até a pedra da proa, vai subir essa escada de pedra aqui, ó, virar à esquerda e sobe tudo aqui. Eu já fui lá, é lindíssimo. Olha a foto aí do visual lá de cima. É espetacular, sobe bastante. Aqui, meus amigos, é o seguinte, essa é a famosa, bom dia, bom dia, mesa do imperador, ó. Parque Nacional da Tijuca, mesa do imperador, 487 metros. Ali a plaquinha. Ou você também consegue subir ali, ó, vai reto aqui até o final. Tem uma escadinha ali que você sobe e vai até a pedra da proa que fica logo aqui em cima, a gente não vai conseguir ver por causa da mata. Mas olha o visual daqui da mesa do imperador. Hoje tá um dia espetacular, hein? Hoje consegue ver tudo. Olha só. Então a gente já subiu quase 90 metros em relação à vista chinesa que tá logo aqui embaixo. o visual aqui é o mesmo. A gente vê a lagoa, a gente vê a zona sul do rio, lá atrás o aterro. Mas a melhor foto, sem dúvida, é ali debaixo da vista chinesa. Várias vezes a gente já subiu aqui, tá tudo fogo, né? Aquela coisa do névoa, não consegue ver nada. Mas hoje, ó, olha que coisa linda. Tá o dia hoje, espetacular. pra tirar sua foto. E reza a lenda que essa mesa aqui do imperador, não é porque alguém botou o nome, não. Reza a lenda que essa mesa realmente era utilizada na época do império. Dom Pedro vinha aqui fazer seus banquetes de final de semana com o pessoal que tinha dinheiro na época. Porque essa estrada aqui, que a gente subiu correndo, até pouco tempo atrás, era a única via de acesso daqui da zona sul para a zona norte. Seguindo aqui, vai cair lá no alto da Boa Vista, vai cair lá na Tijuca, ou alto Tijuca. Na outra entrada do parque, na zona da Tijuca também, você consegue via essa estrada aqui. Até há pouco tempo atrás, era o único acesso. Hoje tem vários acessos às estradas das canoas, você consegue ir pelo centro da cidade. E hoje, esse ponto aqui está fechado para carro. Como vocês viram, esse não viram nenhum carro subindo, só a viatura da polícia que de vez em quando passa para lá e para cá, passa fazendo vistoria. E seguindo, então, a estrada da linha reta, vai descer um pouco e vai cair lá do outro lado do parque nacional da Tijuca. Tudo aqui, então, compreende o parque nacional da Tijuca. Bacana, né? O pessoal vem aqui, tira foto. É um ponto muito bom. Então, aqui deu 6,4 km. Uma hora e três a partir da padaria. Então, se você fizer um treino da padaria até aqui e voltar, dá 13 km. Se você fizer um treino da padaria até a Vista Chinesa, dá 11 e pouquinho, quase 12 km. Lembrando que nós subimos isso tudo, né? Agora nós vamos descer isso tudo. Então, meus amigos, atenção na hora de descer, porque descer dói muito mais do que para subir. Beleza? Mais um ponto, ó. Que tem placa, indicação. Tudo é bem informado. Continuamos dentro do parque nacional da Tijuca. Beleza? Então, vamos voltar até o ponto inicial. E agora, um ponto importante. Atenção para não escorregar aqui, ó. Porque na beirada tem muito lodo. Sempre tem lodo, porque aqui é muito úmido. não escorregar nas folhas. E também é o seguinte, ó. Como é um trânsito frenético de corredores e ciclistas, se você vem correr aqui em grupo, jamais feche a via aqui, ó. Geralmente, o ideal é você correr em fila indiana. Assim, você não atrapalha o fluxo de bike, não é atropelado, não causa um acidente. E também não atrapalha outros atletas que estão descendo. Beleza? Mas também não vai muito na beirada para não, ó. Pisou aqui, pisou aqui, vai cair. Vou levar um pouquinho aqui, ó. Nesse ponto aqui está ótimo. Bora? E atenção, não solta muito o corpo não, porque agora são praticamente quatro quilômetros descendo e descer dói. Então se você forçar muito aí vai doer joelho, tornozelo, lombar. Vai devagarzinho contemplando que é sucesso. Bora? bom dia. Bom dia. Gente, que dia lindo está fazendo aqui hoje no Rio. Lindíssimo, lindíssimo. Impressionante. Voltando então a vista chinesa que é o melhor lugar como vocês viram para tirar a foto. Visual, que realmente é imbatível. Viram só como é que é fácil chegar aqui na vista? Esse mesmo treino que a gente fez aqui correndo você pode fazer de bike, pode fazer caminhando. É muito comum ver a galera de mountain bike, de estrada também passando por aqui. Seja qual bicicleta for, você consegue fazer esse percurso facilmente. O dia aqui, olha só como está lindo. hoje realmente está espetacular. E você? Gostou desse treino? Quando vier ao Rio quer vir conhecer a vista chinesa? Coloca nos comentários aí se você já veio aqui, se você tem vontade de vir aqui, se você sempre quis conhecer a vista, não sabia, tem medo. Não tenha medo, pode vir tranquilo. É 100% fazer esse treino aqui. Claro que não venha sozinho, a gente não sabe nunca o que pode acontecer com a gente correndo sozinho, mas o tempo todo tem atleta passando aqui de bike, correndo, o tempo todo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo que sempre quis vir até a vista, tem medo, não sabe como é que faz, não conhece. Quando vier ao Rio quer conhecer? Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, assessoria. Está chegando o verão aqui no Rio, vem muita gente passear no Rio. Venha fazer esse treino. Vocês viram que tem várias cachoeiras por aqui. Cachoeira só entra se você conhecer, mas vale muito a pena. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Já mostrei como chegar até o Cristo, já mostrei como chegar até os Dois Irmãos. Assista esses vídeos, inclusive, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas redes sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, uma quilometragem sempre com K. Inclusive, o link está na descrição desse vídeo, deixei meu treino aberto, o Strava é aberto. Clique aqui, baixa o GPX e venha correndo para você poder ver como é que chega aqui, super fácil. Fez esse treino a partir do nosso vídeo, usa a nossa hashtag, posta uma foto para te dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo, agora, bora para casa. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!